Gênesis capítulo 15, Gênesis é o primeiro livro da escritura. Gênesis capítulo 15, acompanhe aí a leitura, acompanhe com temor e reverência, nós estaremos lendo a palavra de Deus, então toda atenção deve ser voltada a Ele neste momento. Gênesis capítulo 15, palavra do Senhor aos nossos corações, diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, não temas Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Elieze. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de U dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metade, uma em defronte das outras e não partiu as aves. Raves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu o profundo sono sobre Abrão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será pelegrina em terra alheia e será reduzida a escravidão e será afringida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas e tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas e eis um fogaleiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão dizendo, a tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Efains, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuzeu. Oremos. Pai querido, tua palavra que foi lida nesta noite, a tua palavra que foi inspirada pelo teu próprio Espírito Santo, ó Deus, e foi registrada, esta palavra que nesta noite, ó Deus, precisa de ser pregada. E para que isto possa acontecer, o teu Santo Espírito precisa iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração, nos levar, ó Deus, a compreender e aplicar estas verdades às nossas vidas. Por isso, ó Deus, fale profundamente conosco hoje, esta oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesta série intitulada A Jornada da Fé, este é um sermão dentro desta sequência que nós temos olhado, como que Deus trabalhou na vida deste homem chamado Abraão, e como que este homem fez uma jornada da fé. E todos nós, de certa forma, estamos também na nossa jornada particular de fé. E nós já vimos diversas coisas desta jornada de fé. Hoje, eu gostaria que nós pudéssemos olhar sobre o seguinte tema, na jornada da fé, precisamos ser encorajados por Deus. Na jornada da fé, precisamos ser encorajados por Deus. Este capítulo 15, narra uma cena da vida de Abraão, ainda chamado Abraão. Este homem agora precisa ser encorajado por Deus, depois de grandes acontecimentos ter se dado na vida dele. Abraão tinha tido um ápice de fé enorme. Quando você olha o capítulo 14, você percebe que Abraão foi instrumento de Deus para entrar no meio de uma guerra que envolvia diversos reis, tinham formado dois grandes grupos, cinco reis de um lado, quatro reis do outro. E Abraão é um instrumento de Deus para entrar no meio desta guerra e resgatar o seu sobrinho Ló. Logo após esse resgate, Abraão tem um encontro magnífico com um homem extraordinário, que é Melquisedeque, que apontava e representava Cristo. Mas Abraão também tem um encontro com o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma faz propostas tentadoras para Abraão. Uma delas é dizer, olha, você pode ficar com os bens, deixe conosco apenas pessoas. E ele queria enriquecer Abraão. Era uma tentativa de atrair Abraão para perto de Sodoma. Abraão venceu essas tentações. Então após um grande ápice de fé, uma grande conquista de Abraão, Abraão agora precisa ser encorajado por Deus. Aliás, esse cenário é muito presente na Escritura. Momento de grande vitória do povo de Deus e de repente uma crise profunda. Não é assim com Elias. Elias venceu os profetas de Baal, derrotou, fez um grande ato, um grande poder. Isso foi dado a Elias, naturalmente Deus de Elias fez. E Elias depois pede para si a morte. Logo em seguida, dizendo, chega Deus. Abraão aqui precisa ouvir de Deus alguns encorajamentos. Eu e você, na jornada da fé, muitas vezes nós precisamos ser tratados por Deus. E sermos encorajados a continuar a nossa peregrinação. É isso que eu espero que Deus possa fazer a você e a mim nesta noite. Que Ele possa encorajar a nossa vida a continuar nesta jornada tão preciosa da fé. Então a primeira lição que eu gostaria que nós olhássemos, é que Deus encoraja cuidando das angústias do coração do seu servo. Olha aí o capítulo 15 então. Na jornada da fé precisamos ser encorajados por Deus. Primeira lição, Deus encoraja cuidando das angústias do coração do seu servo. Olha aí o capítulo 15. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão e disse, vamos ler? Não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Foi Deus quem foi até Abraão. Abraão não precisou abrir o coração, Abraão não fez nada. Deus percebeu que Abraão precisava ouvir uma voz, uma palavra. Aliás, esta é a quarta vez no livro de Gênesis que Deus fala com Abraão. É interessante isso, porque às vezes a gente acha que Abraão mantinha um contato toda hora com Deus. Não! Deus apareceu com Abraão no capítulo 12, dizendo, vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando Abraão chegou em Canaã, Deus falou com Abraão, eu vou dar esta terra. Segunda vez. Na terceira vez, quando Abraão escolhe e diz assim para Ló, Ló, eu quero viver em paz com você. Então faz o seguinte, escolhe a melhor terra. E aí Ló faz a escolha dele, Deus pega Abraão e dá uma palavra, e diz, Abraão, eu vou fazer da sua descendência grande. É a terceira vez que Deus falou com Abraão. E agora é a quarta vez que Deus fala com Abraão. E a primeira palavra que Deus diz para Abraão é dizendo, Abraão, não temas. Deus fala isso porque Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhecia as angústias da vida daquele homem. Deus conhecia o sentimento que estava naquele coração. Deus conhecia Abraão. Como nós lemos no Salmo 139, Deus sonda e conhece todas as coisas. E Deus rapidamente se volta para Abraão e diz, Abraão, não temas. Deus precisa muitas vezes nos encorajar. E Ele cuida do nosso coração, das angústias da nossa alma. E Ele diz, não temas. Por que é que Abraão poderia não temer? Olha aí o capítulo 15 ainda. Olha o capítulo 15, vamos ler. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Sota aí. Eu sou o teu escudo. Abraão tinha acabado de se envolver numa grande confusão, como eu disse. O texto diz, depois destes acontecimentos. Abraão tinha entrado no meio desta guerra. No primeiro momento, quatro reis derrotaram cinco. E Abraão vem e vence os quatro reis. Num conflito, num ataque. Qual que é a grande preocupação de Abraão? Dizendo, Deus, e agora? E quando esse pessoal recobrar suas forças? E como eles vão agrupar os seus exércitos? E como os descendentes deles quiserem vingar? O que vai acontecer comigo, Deus? Eu estou no meio desse conflito enorme. Abraão não precisou nem dizer nada disso para Deus. Deus conhecia o coração dele. E Deus disse, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Abraão fez o que era certo. Abraão foi lá e libertou Ló. Quando eu e você fazemos o que é certo, nós não precisamos temer ninguém. Quando nós fazemos o que é certo, Deus é o nosso escudo. Percebe que eu e você podemos ser encorajados. Mesmo se nós estivermos no meio de grandes dificuldades. Se nós estamos fazendo o que Deus ordenou fazer, não temas. Eu sou o teu escudo, Abraão. Ninguém pode tocar em você sem passar por mim. Eu estou na frente. Percebe que Deus está tratando com o coração de Abraão. Com as angústias da vida de Abraão. Deus diz, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu luto por você. Eu defendo você. Isso depois de Abraão ter feito o que era certo. Tem muita gente que tem medo de fazer o que é certo. Porque tem medo das consequências. E diz, mas e se ia acontecer isso? E se ia acontecer aquilo outro? E se tal pessoa se levantar contra mim? Eu e você não precisamos temer os homens. Se nós fizermos o que é correto, se nós fizermos o que Deus mandou fazer, Ele diz para nós, não temas. Eu sou o teu escudo. Pode se levantar reis que forem, Abraão. Eu estou na frente. Eu vou defender você. Na jornada da fé, nós precisamos ser encorajados por Deus. Talvez o que você precisa ouvir nessa noite, é Deus dizendo para você, não temas. Não ande ansioso. Não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu Deus. Eu sei o que você passa. Não temas. Mas Deus encoraja Abraão, não apenas dizendo que ele é o escudo de Abraão, mas dizendo que o galardão de Abraão será grande. Olha aí ainda no capítulo 15. O capítulo 15, o verso 1. O teu galardão será sobremodo grande. Deus disse, Abraão, eu vou recompensar você. Abraão tinha aberto mão de receber as riquezas de Sodoma. Sodoma queria dar terra, os despojos da guerra, tudo para Abraão. Abraão disse, eu não quero nada disso. Mas depois que o tempo passa, de repente dizia, agora, com o que eu vou lidar? O que vai me sustentar? Qual é a minha recompensa em ser fiel ao Senhor? Deus diz a Abraão, o seu galardão será sobremodo grande. Talvez eu e você precisamos lembrar dessas promessas de Deus. Não temer, porque Deus é o nosso escudo, e saber que o nosso galardão será sobremodo grande. Deus é o nosso recompensador. Mas quando Deus vem para cuidar do coração de Abraão, e percebe que é Deus que tomou a atitude, foi Deus que disse, não temas, Deus abre portas para Abraão abrir o coração para Deus. O problema de Abraão não é apenas o medo dos reis que se levantam contra ele. O problema de Abraão não é apenas o temor, se ele vai ter ou não bênção material. O temor de Abraão passa pela ausência de descendente. Olha como que esse homem abre o coração diante de Deus. É a primeira vez que você vê Abraão falando com Deus registrado. Abraão orava a Deus. Mas Deus fala com Abraão, Abraão sempre adora. Agora Deus fala com Abraão e Abraão responde a Deus. Olha o capítulo 2. Abraão está abrindo o coração para Deus. Respondeu Abraão, vamos ler? Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Demaceno Eliese. Percebe? Depois de Deus dizer assim, o seu galadão será muito grande? Abraão diz assim, e Abraão é todo cuidadoso. Abraão é respeitoso. Abraão diz, Senhor Deus. Deus da aliança. O Deus governador. Deus que controla todas as coisas. Ele sabe quem é Deus. Ele não está botando Deus contra a parede. Mas Ele está abrindo a sua alma. E dizendo, Senhor Deus. O que o Senhor vai me dar? Se eu continuo ainda sem descendentes. Do que me adianta o Senhor me dar muitas terras? Do que me adianta o Senhor me dar muitos galardões? Se não vai ter ninguém para herdar isso. Essa é a angústia de Abraão. Abraão não está duvidando de Deus. Abraão está dizendo, não adianta Deus. O Senhor me dá as coisas. Se eu não vou ter descendente. Abraão saiu de Canaã com a sua esposa que era estéreo. Debaixo de promessas de Deus. O tempo passa. E o filho não nasceu. Talvez Abraão pensasse que o descendente pudesse ser talvez o Ló. Que é do sangue, da família. Mas esse Ló está morando em Sodoma. Abraão agora olha para dentro da casa dele e diz assim, Será que vai ser o meu servo Eliezer? Ela costuma, naquela cultura, que o servo criado dentro de casa, um dos principais líderes, quando não tinha filho o casal, esse servo herdaria tudo. E Abraão diz isso. Abraão diz, será o meu servo Eliezer que vai herdar tudo isso? Do que me adianta Deus? Olha o verso de número 3. Abraão continua conversando com Deus. A mim não me concedeste descendência. Ele diz, o Senhor não me deu filhos. O Senhor não me deu filhos. Um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Na jornada da fé, nós precisamos ser encorajados por Deus. Deus vem ao nosso encontro e diz, não temas. E Deus mostra para nós que nós podemos ter um diálogo com Ele. Você pode abrir o seu coração para Deus. Você pode chegar para Deus e dizer, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Do que me adianta todas essas promessas se eu não estou vivenciando isso aqui? Percebe que esse sentimento que esteve no coração de Abraão, muitas vezes está no nosso coração, irmãos. É angústia de olhar para a realidade presente e pensar na promessa que Deus deu e não vivenciar na prática. Mas Deus está tratando com esse homem. Deus está encorajando Abraão. Olha só o verso de número 4. A isto respondeu? Logo o Senhor. Deus não quer deixar dúvidas no coração de Abraão sobre a sua promessa. Deus responde logo. E Deus diz assim para Abraão. Não será este o teu herdeiro. Deus diz, Abraão não é o seu servo. O herdeiro não é o seu servo. Mas olha o verso ainda 4. Não será este o teu herdeiro, vamos ler agora. Mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Deus dá um passo a mais nessa revelação para Abraão. Não vai ser apenas um descendente de Abraão. Porque podia ser um descendente legal, que pudesse ser o servo, por exemplo. Poderia ser um descendente de sangue, como poderia ter sido o lor. Mas Deus diz mais. Deus diz, Abraão, o descendente vai sair de ti. E essa palavrinha aí no hebraico. Mas aquele que será gerado de ti. E a ideia é que sairá das suas entranhas. Vai dizer, vai vir de você, Abraão. Irmãos, quando Deus fala isso aqui, Abraão é idoso. Abraão já tem mais de 75 anos. E Deus olha para este homem idoso e diz assim. Eu vou dar descendente a partir de você, cara. Deus encoraja o seu povo. Mostrando os detalhes da sua promessa. Olha o verso 5. Então conduziu até fora e disse. Vamos ler. Olha. Nós vivemos na cidade e é muito difícil às vezes contemplar muitas esteiras, né? Muita luz e tudo mais. Mas mesmo assim a gente consegue olhar para o céu e ver muitas estrelas. Imagine nessa época que não tinha energia elétrica. Deus pega Abraão e leva Abraão para fora. Aí disse, Abraão, muda o seu olhar. Para de olhar para si mesmo. Olha para o céu. Conta as estrelas, se pode. Assim será a sua descendência. Irmãos, Deus está dizendo para Abraão. Não é apenas um. Sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Pensa você todas as vezes que Abraão saía e olhava para o céu e via aquelas estrelas. Ele lembrava do que Deus disse para ele. Assim será a minha descendência. Quando você olha para o texto de Gálatas, você percebe que os filhos da fé de Abraão não é apenas os filhos físicos. Não é apenas os de sangue. Mas os da fé. Sabe o que isso significa? Significa que eu e você somos os filhos de Abraão. Significa que quando Deus olhou para as estrelas e disse assim. Olha as estrelas. Conta. Deus estava representando as nossas vidas naquelas estrelas. Deus está dizendo. Assim será a sua descendência, Abraão. O povo de Deus é inumerável. É diverso. É grande. Espalhado em todo mundo. Ao longo da história. Deus cumpriu o que prometeu Abraão. Deus deu a descendência a ele, irmãos. Abraão foi encorajado por Deus. Olha o verso de número 6. Ele creu no Senhor. E isso e foi imputado para a justiça. Nós lemos na nossa liturgia, Romanos 4. Paulo faz uso deste texto aqui. Para dizer que nós somos justificados pela fé. E não por obras. O Abraão que fez tantas coisas. Não foi justificado pelas coisas que ele fez. Ele foi justificado pelo ato de crer. O que que Abraão tinha de palpável. Que pudesse garantir que essas promessas de Deus iriam se cumprir. Nada. Isso aqui é fé. Abraão olhava para as estrelas, ouvia a voz de Deus e precisava crer. Na jornada da fé nós somos encorajados por Deus. Quando Deus nos mostra a necessidade de continuar crendo nele. Você crê de fato nas promessas de Deus? Abraão foi encorajado por Deus. Abraão ouviu não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão. Eu vou cuidar das necessidades da sua vida. Olha para o céu. Talvez o que você precisa é mudar o seu olhar. Talvez você está focado na sua causa e não consegue olhar para as coisas além disso. Deus está dizendo, ergue os seus olhos. Não é interessante que o Deus que fez as estrelas com o poder da sua palavra. Chamou e veio a existência. Deus está dizendo, se eu fiz isso com as estrelas. Eu posso fazer com a sua descendência Abraão. Eu não preciso de nada físico. Eu não preciso de nada palpável. Eu faço e aconteço. Deus é o Deus poderoso. Da história. A esposa de Abraão não tinha como ter filhos. Abraão já estava idoso. Já estava começando a entrar em dificuldades também. Mas Deus disse, eu vou fazer como eu fiz com as estrelas do céu. Conta se você puder, Abraão. Abraão não pode contar as estrelas. Eu não posso contar. Você não pode contar. É a descendência. Deus cumpriu a sua palavra. Talvez você precisa ser encorajado nessa noite. Na jornada da fé. Se Abraão precisou, eu e você também precisamos. Onde você está na jornada da fé? O que tem angustiado o seu coração? O que tem angustiado a sua alma? Deus está dizendo para você, não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão. Talvez a crise política atual, talvez a crise financeira tenha tirado a paz do seu coração. Faça o que precisa ser feito. Viva na obediência ao Senhor. E no mais, Ele é o teu escudo. Ele é o teu galardão. Talvez você precise ter uma conversa íntima com Deus. Talvez nessa noite você precise chegar na sua casa e abrir o seu coração dizendo, Deus, eu tenho este, este e esta questão para tratar contigo, Deus. Não é você brigar com Deus, mas é você ter intimidade com Deus. Como Abraão teve. E Deus vai encorajar você, Deus vai cuidar de você, Deus vai tratar com você. Este é o Deus que nós servimos. O nosso Deus nos encoraja, irmãos, na jornada da fé. Mas a segunda e última lição. Então, primeiro, Deus encoraja cuidando das angústias do coração. Segunda e última lição dessa noite. Deus encoraja fazendo uma aliança com o seu servo. Olha o verso de número 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de o dos caldeus, para te dar por herança esta terra. Deus disse, tem mais, Abraão, você vai ganhar a terra. Qual que é a pergunta de Abraão, verso 7, verso 8? Perguntou-lhe Abraão. Ele queria, Deus, me mostra alguma coisa. Assim como o Senhor fez com as estrelas, o Senhor me mostrou e encorajou, me mostra. Como que eu vou saber que eu vou possuir a terra? Ele não está duvidando de Deus. Mas ele quer algo palpável. Ele está dizendo, Deus, parece impossível isso. Me mostra como que isso se dará. E aí Deus, então, propõe para Abraão um contrato. Isso está aí a partir do verso de número 9. Deus vai mandar Abraão pegar uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rola e um pombinho. Na época é muito diferente do nosso costume. Hoje, quando você quer selar um pacto, um acordo com alguém, você faz um contrato. Você está em um negócio, uma negociação, duas partes estabelecidas, você faz um contrato, leva no cartório, reconhece firma, e aquele contrato tem valor. Nesta época, não tinha muito esse tipo de contrato, mas tinha pactos, alianças sendo feitas. Isso aqui era algo comum da cultura da época. Quando dois reis queriam estabelecer algumas alianças, ou dois poderosos, dois donos de grandes coisas, criava-se, então, este pacto, onde pegava os animais, cortava os animais, e colocava uma banda de um lado, outra banda do outro, de frente, um para o outro, e a pessoa passava no meio. E sabe o que significava isso? Estava dizendo assim, se eu não cumprir a minha parte no trato, que aconteça o que aconteceu com estes animais. Que eu seja partido. Que venha sobre mim as maldições. Então, isso aqui é um contrato, uma aliança. Ou igual, alguns dizem assim, aquele trato, aquele acordo feito com o fio do bigode. Então, aqui tinha uma aliança desse tipo. Animais mortos de um lado, animais mortos do outro, partes destes animais. E a pessoa passava no meio, dizendo, eu vou cumprir o que eu prometo. Deus diz isso para Abraão. Deus diz, Abraão, você quer algo palpável? Vou fazer uma aliança com você. Pode pegar os animais. E Abraão faz isso. Abraão pega os animais, parte os animais, coloca um de frente do outro, e fica aguardando o que vai acontecer. Aqui, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Deus está se propondo a cumprir aquilo que Ele promete. Olha o verso de número 12. Ao pôr do sol, caiu o profundo sono sob Abraão. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Verso 13. Então lhe foi dito, vamos ler? Sabe com certeza? Deus começa a dizer algumas coisas para Abraão. Deus disse a Abraão, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou dar a terra, eu garanto isso. Mas é um detalhe, não será fácil. As notícias que são dadas a Abraão, são notícias fortes, mas verdadeiras. Deus está dizendo que Ele conhece o futuro. Que Ele é o Senhor do futuro. Olha como que Ele mostra isso. Ele dizendo, Sabe que com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. O que Ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo daquele período que o povo de Israel iria ao Egito. Depois com José, quando José sobe ao Egito. Deus está dizendo, a sua descendência, Abraão, vai para uma terra alheia. Mas olha mais, será reduzida a escravidão. Irmãos, encorajar não é dizer que haverá tudo muito bem na vida. Encorajar é dizer o que vai acontecer, o que é real. Deus nos encoraja a dizer, no mundo tereis aflições. Deus está encorajando Abraão, dizendo, eu vou dar a terra. Mas antes vai acontecer isso e isso. Vocês vão ao Egito, vocês serão escravos. E Deus dá até a data, quatrocentos anos. Muito antes de nada disso acontecer, Deus está dizendo, é assim que será. Verso 14. Mas eu vou julgar aquele povo. Ele está dizendo, eu vou sacudir o Egito. E Deus fez isso com as dez pragas sobre o Egito. E vou tirar vocês de lá. E vocês sairão com grandes riquezas. E Ele diz, Abraão, e tem uma coisa a mais. Você vai morrer. Você vai morrer em ditosa velhice. Você não vai herdar a terra, não. A terra é para os seus descendentes. Mas os seus descendentes na quarta geração vão chegar aqui em Canaã. Nessa terra que você está hoje. E eles vão possuir essa terra. Irmãos, Deus está dizendo assim, Abraão, eu conheço o futuro. O futuro não foge do meu controle. Porque o futuro existe, porque eu decretei que ele existisse. É assim que Deus encoraja eu e você. Mostrando para nós que o futuro não é distante do conhecimento dele. Você pode ficar confiado e tranquilo. Que Deus sabe o que faz com a sua vida. Se tiver que passar pelas aflições da escravidão no Egito, que passe. Ele está no controle. Nada que vai acontecer com Israel foge do mínimo propósito de Deus. E Deus está encorajando Abraão a crer neste Deus. Deus está dizendo, Abraão, eu sei o futuro, porque eu faço o futuro. Será que você não está com medo do futuro? Será que você não teme o amanhã? Não precisa temer o amanhã. O amanhã Deus o escreveu. Se ele permitir dificuldade, ele sabe o porquê. E aqui ele vai explicar o motivo. Ele vai dizer, sabe porquê Abraão? Eu não vou dar essa terra agora? Porque a maldade deste povo ainda não chegou no máximo. A terra de Canaão já tinha gente morando. Deus está dizendo, quando a maldade chegar no limite, eu vou então expulsá-los daqui. Irmãos, o que é lindo aqui, é que a primeira pessoa que leu esse texto de Gênesis, você sabe quem era? Eram as pessoas que saíram do Egito. Eram as pessoas que estavam caminhando até Canaão. Moisés quem escreveu Gênesis. Essa história de Abraão não foi escrita na hora que aconteceu. Mas depois que Deus estava trazendo Abraão, Moisés escreveu essa história. E o povo poderia olhar para a vida dele e dizer assim, tudo aconteceu como Deus disse que aconteceria. Isso aqui é para incentivar o povo dizendo, Deus cumpriu a sua palavra. Nada disso aqui saiu contrário do que Deus havia anunciado. Se isso iria acontecer, então o povo podia confiar que poderia entrar em Canaão e vencer os inimigos. Mas o povo confiou? Não. Que era a geração que saiu de Canaão, que cumpriu tudo isso aqui, quando chegou diante da terra prometida, duvidou. E só Josué e Caleb, da geração adulta que entrou em Canaão. Eu e você temos nas nossas mãos o registro da história do mundo. Nós temos diante de nós a revelação de Deus do que vai acontecer. De tudo diante de nós. E quantas vezes nós deixamos o nosso coração ser tomado pelas aflições e o medo, esquecendo de que tudo está se cumprindo como Deus ordenou que fosse. Irmãos, não sejamos como a nação de Israel que tropeçou com todas as evidências diante deles. Que eu e você possamos confiar, sabendo que nada foge do controle soberano deste Deus. Deus é o Senhor da história. Deus encoraja Abraão, fazendo uma aliança com ele. Dizendo, o futuro me pertence. Nada foge do controle das minhas mãos. Você teme o futuro? Se você teme o futuro é porque você ainda não crê verdadeiramente, da forma correta em Jesus Cristo. Mas olha mais, olha o verso 17. Depois de Deus dizer para Abraão o que vai acontecer, Deus disse, Abraão, você vai morrer em paz, em ditosa velhice. Os seus descendentes vão herdar a terra. Capítulo, verso 17. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumergante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Lembra das partes dos animais que tinham sido colocados? Só uma pessoa passou no meio daqueles animais. Essa pessoa foi Deus. Essa aliança não é igual àqueles pactos comuns que tinham sido estabelecidos. Essa aliança não depende de Abraão. Essa aliança depende apenas de Deus. Deus foi quem jurou, dizendo, eu vou cumprir isso aqui. E Deus passa como uma tocha de fogo. É interessante quando você olha o texto de Gênesis, capítulo 13. Olha aí comigo. Não, melhor, êxodo, capítulo 14. Olha êxodo, capítulo 14. Durante a peregrinação de Israel. Olha êxodo, capítulo 14. Olha o verso 21 deste capítulo 14. Olha como que Deus quis se apresentar a Israel durante toda a peregrinação. Êxodo 14, verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Vamos ler agora? Durante a noite. É êxodo 13, verso 21. Ah, eu falei êxodo 14? Não, êxodo 13. É só para ver se vocês estavam acordados e tal. Êxodo 13, verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Vamos ler agora? Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia. Durante todo o tempo que Israel peregrinou pelo deserto, durante o dia era uma coluna de nuvem. E durante a noite, uma coluna de fogo. Deus estava presente nessa coluna de fogo. O que é que isso deveria arremeter a Israel? Que aquela coluna de fogo passou e fez um pacto. O Deus que tinha feito um pacto com Abraão, continuava com aquele povo pelegrinando durante todo o tempo. Dizendo, eu vou levar vocês a Canaã. Era visível isso, era palpável isso. Eles poderiam ver a coluna de fogo. E lembrar que Deus tinha tomado forma de fogo e feito uma aliança com Abraão. Irmãos, Deus tomou para si, dizendo, eu vou cumprir, Abraão, independente de você. Se você acha esta aliança linda e bela, você precisa lembrar de uma aliança maior do que esta. A aliança que Jesus disse assim, eis que eu faço convosco uma nova aliança. Que é a ceia que nós vamos celebrar. Sabe como que Deus encoraja você? Através da ceia. Da nova aliança. Não através de uma aliança feita com animais mortos, mas através de uma aliança feita com o filho dele que foi morto. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado não é o sangue desses animais, mas o sangue do Filho de Deus. E nós lembramos disso celebrando a ceia dele. Esta aliança que deve encorajar a nossa peregrinação da jornada da fé. Eu e você precisamos ser encorajados. Como? Deus cuidando do nosso coração, dizendo, não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão. Nós abrindo o coração para Deus e Deus tratando as particularidades da nossa vida. E Deus nos lembrando da aliança que Ele tem conosco. Por isso que a ceia é um sacramento que é sempre repetido na história. Porque Ele sempre aponta para a morte, ressurreição de Cristo e a volta de Jesus. Que é uma certeza absoluta que Cristo vai voltar e vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas? A ceia! O sacramento, o sangue que foi derramado. Assim como o povo de Israel tinha a aliança que foi feita, nós temos a nova aliança, que é a ceia do Senhor. Que você possa comer dessa ceia. Que você possa beber deste cálice. Que você possa alimentar a sua esperança. Que Deus possa encorajar você na peregrinação da fé. Cuidando do seu coração, cuidando das suas angústias. E mostrando que Ele tem uma aliança para você. Assim como Israel precisava sofrer até chegar na terra prometida. Eu e você precisamos sofrer até entrarmos na nossa terra prometida. Para Israel, Deus prometeu Canaã como símbolo. Para mim e você, Deus prometeu não apenas Canaã, mas os novos céus e a nova terra. Qual que é o símbolo disso? Qual que é a aliança? Talvez você faça como Abraão. Deus, como que eu sei que eu vou herdar os novos céus e a nova terra? Está diante de você a mesa dEle. Que te lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Vamos orar? Pai querido, neste momento que nós nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor. Esta nova aliança que foi instituída. Obrigado, Deus, porque esta aliança também foi instituída de modo unilateral. O teu filho se propôs a morrer na cruz em nosso lugar. E a maldição de toda a quebra de aliança foi depositada sobre o teu filho e não sobre nós. E por isso nós podemos nos levantar na nossa caminhada da jornada da fé. E vivenciar, Deus, o regozijo, a força, o ânimo que vem do Senhor. Abençoe aqueles que verdadeiramente estão se preparando para participar da mesa do Senhor. Trabalhe, Deus, no nosso coração. Obrigado por este sinal visível de que o Senhor cumpre as suas promessas. Obrigado pela morte do teu filho naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto